Olá, durante entrevista coletiva realizada pela internet nesta sexta-feira, a reitora da UFOP, Cláudia Marlieri, explicou por que o Laboratório de Imunopatologia da Universidade ainda não começou a realizar os testes de Covid-19. Esse laboratório foi credenciado no mês passado pela FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, para realizar os testes. A previsão inicial era que ele começasse a funcionar na metade de maio. Nós estamos preparados para fazer os exames, nós já estamos todos, o laboratório já está todo organizado, mas infelizmente ainda não recebemos os insumos e recursos que a FUNED ficou de repassar. E eu chamo atenção que esses recursos e insumos que a FUNED ficou de repassar para a UFOP, ela não repassou para a UFOP, como também não repassou para muitos outros laboratórios que também foram credenciados por ela. Então, nós só não estamos realizando porque nós não dispomos desses insumos e também de recursos próprios da universidade que consiga atender a realização desses exames para a população. A gente tem mantido o diálogo, discutido, eles estão também alegando limitações devido à demanda, né? Minas é um estado muito grande e parece que também a FUNED tem uma dificuldade em adquirir muito dos insumos e também distribuir. A reitora disse ainda que se alguma empresa ou as prefeituras comprarem esses insumos, a UFOP pode começar a realizar os exames. Se a gente conseguisse recurso, por exemplo, de outra forma, para comprar ou que outra entidade comprar ou que outra instituição comprasse esses insumos, a gente teria condições de realizar, entendeu? Só que não tem. A prefeitura, se ela quiser colocar os recursos, nós realizaríamos para Vales, realizaríamos para Samarco, para todas as mineradoras que assim desejarem. Nós temos condições de atender. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.